E aí galera, mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece eu me chamo Dafferson e esse aqui é o canal do Daf, tá? Eu tenho aqui, eu vou abrir aqui enquanto eu converso com vocês, alguns vídeos falando a respeito de registro de música, registro de obra Eu falo música porque é mais a minha atuação profissional, né? Mas na Biblioteca Nacional você pode registrar uma poesia, um livro, uma música em si, com partitura ou só a letra da música, né? E assim por diante Esse é o último vídeo que eu vou falar sobre registro Se você tem interesse em aprender como registra uma música, aqui você entra no meu canal e entra nessa reprodução aqui Você vai assistir todos os vídeos a respeito desse assunto e eu explico exatamente tudo o que você precisa pra registrar sua música na Biblioteca Nacional Mas ainda faltava eu falar sobre como você gera um boleto Porque assim que o site da biblioteca foi atualizado, eu vou abrir aqui nessa aba Esse aqui é o site da biblioteca, ó, bnwww.bn.br Quando o site passou por uma reforma, muita coisa facilitou pra gente Então, por exemplo, pra quem deseja registrar suas obras, eu falo isso em outros vídeos Por isso que eu mostrei aqui no meu canal essa playlist aqui, você pode assistir a todos Mas eu vou ensinar você como gera a GRU Então você clica aqui, ó Para profissionais, direitos autorais, registro ou averbação E aqui, ó, do lado direito da página, você tem aqui, ó, impressão de GRU Clica nesse link, ele vai abrir uma nova página Pra você registrar a sua música, você vai pagar um valor de 20 reais pelas suas músicas É um pacote de música Nesse valor você pode registrar uma ou mais músicas A quantidade de músicas que você quiser Você simplesmente escreve todas as letras Por exemplo, você tem 200 músicas Escreve todas as letras, né E assim você registra as suas obras Como faço pra, então, pagar, né Esse valor de 20 reais Então, é exatamente nesse link aqui, ó Impressão de GRU, né Então, no caso, você coloca o seu nome aqui Eu vou fazer só um exemplo aqui Colocar meu nome Meu CPF E colocar o valor, né 20 reais É o valor da partitura E você simplesmente clica aqui, ó Gerar boleto Quando você clicar Ele vai abrir numa nova aba Numa nova página E aqui tá o seu boleto Você imprime isso Paga no Banco do Brasil É somente no Banco do Brasil que paga E... Assim que você registrar a sua música A pessoa vai ver que você pagou Isso daqui, né E a sua música, então Vai ser automaticamente registrada É muito simples Siga todos os passos que eu falo Nos meus vídeos E você vai entender como funciona Na verdade, só faltava eu falar A respeito disso mesmo Como você gera a GRU É muito simples, viu Qualquer dúvida aí Estão os meus contatos Assista, por favor, a todos os vídeos Antes de me fazer alguma pergunta, tá Porque aqui eu já menciono tudo E... Estou à disposição aí Pra ajudar a galera aí Um abraço a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau